Sejam bem-vindos ao canal Mais Saúde, hoje iremos ver 6 exercícios que podem ser feitos em casa que deixam o glúteo redondo, então já deixa seu gostei e se inscreva no canal para mais conteúdos interessantes como esse. Mas antes, se você está com dificuldades de emagrecer, nós temos uma dica de ouro para você veja. Você está cansada de passar horas na academia e não conseguir emagrecer e definir? Então eu te convido a conhecer os 5 pilares do SDC, o meu sistema de transformação corporal. A gente já tem mais de 100 mil alunos em 26 países no mundo inteiro. Para conhecer o SDC, é só clicar no link. O link do curso está no primeiro comentário fixado. Clique e saiba mais. Bom vamos voltar ao tema do vídeo. Uma parte do corpo que muitas pessoas desejam tonificar e modelar são os glúteos. Ter glúteos torneados e redondos não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde e funcionalidade. Os glúteos desempenham um papel fundamental na estabilidade do corpo, na postura adequada e no movimento eficiente. Os músculos dos glúteos, incluindo glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, são os maiores e mais fortes do corpo humano. Eles não apenas proporcionam suporte aos quadris e à coluna vertebral, mas também são responsáveis pela extensão do quadril, rotação externa e abdução da coxa. Ter glúteos fortes e bem desenvolvidos contribui para melhorar o desempenho atlético, prevenir lesões e promover um corpo equilibrado. Além dos aspectos funcionais, ter glúteos torneados também tem um impacto significativo na confiança e autoestima de uma pessoa. Muitos consideram os glúteos como uma parte atraente do corpo e desejam alcançar uma aparência mais tonificada e redonda. Ao dedicar tempo e esforço para fortalecer os músculos dos glúteos, é possível moldar essa região e alcançar uma silhueta mais definida. Felizmente, é possível realizar exercícios eficazes para os glúteos em casa, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Ao incorporar uma rotina consistente de exercícios direcionados aos glúteos, é possível fortalecer, tonificar e dar forma a essa área. Com a orientação adequada e a execução correta dos exercícios, é possível obter resultados satisfatórios e alcançar os glúteos torneados e redondos desejados. No entanto, é importante lembrar que a jornada para glúteos torneados envolve mais do que apenas exercícios. Uma dieta equilibrada, hidratação adequada e descanso também desempenham um papel importante na definição muscular e no alcance dos resultados desejados. Sempre consulte um profissional de saúde ou um personal trainer para obter orientações personalizadas e seguras, levando em consideração suas necessidades e objetivos individuais. Veja 6 exercícios que podem ser feitos em casa que deixarão seus glúteos redondos. 1. Agachamentos. Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Mantenha as costas retas e estenda os braços à frente para equilíbrio. Agache lentamente, como se estivesse sentando em uma cadeira, abaixando os quadris até que as coxas estejam paralelas ao chão. Empurre através dos calcanhares e volte à posição inicial. Faça três séries de 12 a 15 repetições. 2. Afundos. Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Dê um grande passo à frente com o pé direito e abaixe o joelho esquerdo em direção ao chão, mantendo o tronco reto. Certifique-se de que o joelho direito esteja alinhado com o tornozelo e não vá além dos dedos do pé. Empurre de volta com o pé direito para retornar à posição inicial e repita do outro lado. Faça três séries de 12 a 15 repetições para cada perna. 3. Ponte de quadril. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, afastados na largura dos quadris. Levante os quadris em direção ao teto, contraindo os glúteos. Pause por um segundo no topo e abaixe lentamente os quadris de volta à posição inicial. Faça três séries de 12 a 15 repetições. 4. Glúteos com uma perna. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, afastados na largura dos quadris. Estenda uma perna para cima, mantendo-a reta. Levante os quadris em direção ao teto, usando a perna de apoio. Pause por um segundo no topo e abaixe lentamente os quadris de volta à posição inicial. Faça três séries de 10 a 12 repetições para cada perna. 5. Agachamento sumo. Fique em pé com os pés afastados além da largura dos ombros e apontando levemente para fora. Mantenha as costas retas e agache, baixando os quadris até que as coxas estejam paralelas ao chão. Empurre através dos calcanhares e volte à posição inicial. Faça três séries de 12 a 15 repetições. Seite Elevação de perna lateral. Deite-se de lado com as pernas estendidas. Mantenha uma perna reta e levante a lateralmente o mais alto possível, mantendo o quadril pressionado para baixo. Pause por um segundo no topo e abaixe lentamente a perna. De volta à posição inicial. Faça três séries de 12 a 15 repetições para cada perna. Lembre-se de que é importante manter a forma correta durante esses exercícios para obter os melhores resultados e evitar lesões. exercícios. Aqui estão algumas dicas adicionais para garantir que você esteja executando os exercícios corretamente. Mantenha a postura correta e mantenha as costas retas, o olhar para frente e o abdômen contraído durante todo o movimento. Não deixe os joelhos ultrapassarem os dedos dos pés. Ao realizar agachamentos e afundos, certifique-se de que seus joelhos estejam alinhados com os tornozelos e não ultrapassem os dedos dos pés. Controle o movimento e execute os exercícios de forma controlada, evitando movimentos rápidos e descontrolados. Isso garantirá que você esteja realmente ativando os músculos dos glúteos. Respire corretamente e mantenha uma respiração constante e não prenda a respiração durante os exercícios. Respire normalmente, inspirando durante a fase de alongamento e inspirando durante a fase de contração muscular. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Para obter resultados efetivos, é recomendável realizar esses exercícios de 2 a 3 vezes por semana, combinando-os com uma dieta saudável e equilibrada. Além disso, sempre consulte um profissional de educação física ou médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios, especialmente se você tiver alguma condição médica pré-existente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Lembrando que o curso online em vídeo-aulas com nossos especialistas e coaches, STC, o link está no primeiro comentário fixado. Se cuidem e até o próximo vídeo.